Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre toda a treta que rolou em relação ao mod e ao modder do Spider-Man para PC que foi banido lá da comunidade Nexus, que é uma comunidade e um grupo de modders muito conhecidos por alterar jogos de PC. O Homem-Aranha saiu recentemente para o PC e os caras já estão fazendo vários mods no jogo, só que um desses mods causou muita repulsa na comunidade gamer que acabou com o banimento do cara, o banimento do mod e o banimento também daqueles que estão usando esse mod. Mas Baltar, que diabos o cara fez para poder ser tão odiado assim dentro da comunidade? No jogo do Spider-Man, o jogo se passa na cidade de Nova York, então ele tem algumas bandeiras LGBT que estão espalhadas pelo jogo. Não são tantas bandeiras assim, eu não me lembro de tantas, mas eu me lembro de algumas, tanto no Spider-Man original quanto no Miles Morales. E o cara pegou essas bandeiras LGBT e alterou pelas bandeiras dos Estados Unidos, que também estão presentes no jogo. Em vários locais você vai lá e vê bandeiras dos Estados Unidos, em outros locais você vê bandeiras LGBT. Eu vi que isso tinha acontecido no Discord lá do canal, o pessoal estava falando sobre isso, eu peguei e copiei, soltei no Twitter, botei lá, traga um Oscar para esse homem. Só que depois eu vi que a imagem estava com o comentário do Tifolão. Tifolão é o Tif lá do Xbox Mil Grau, que eu tenho as minhas diferenças com ele, mas eu acho absurdo o que continuam fazendo com o cara, que hoje em dia não tem mais direito de trabalhar, como se ele fosse um ex-presidiário, ele não pode ter vídeo no YouTube, ele não pode ter canal no Twitter, ele não pode ter canal, acho que é no Twitter, ele voltou, mas as pessoas continuam associando o cara a um racista, as pessoas querem tacar fogo nele, mesmo depois do cara ter sido inocentado pela Polícia Federal. Por mais que você tenha qualquer coisa contra ele, pode achar o cara um idiota, mas eu acho que entre você achar o cara um idiota e achar o cara um racista, é complicado. E eu apaguei, falei assim, não quero que me associem, porque eu tenho certeza que vai vir um filho da puta aqui e vai falar, ele é além de homofóbico, ele é racista, porque eu falei lá no meu comentário, traga um Oscar para o cara que fez esse mod. E eu apaguei imediatamente e fiz um outro post, onde estava escrito traga um Oscar para esse homem, embaixo eu coloquei chega de militância nos jogos. Só que aí recuperaram muito rapidamente, foi uma coisa de segundos, pegaram e falaram assim, aqui como ainda por cima ele é racista, e pegaram lá o post do Tiff, dizendo que o cara é racista e eu também sou racista. Então o Twitter é um lugar perigosíssimo, né? O Twitter é um lugar perigosíssimo porque ele faz eclodir aquilo que é o pior que tem em você. Por mais experiente que você seja, você sempre vai cair nas armadilhas do Twitter, que são pessoas ali que, sei lá, talvez não tenham nada para fazer da vida, e elas querem alguém para poder cancelar. A gente já viu tantos e tantos e tantos cancelados. Eu dei um mole nesse meu comentário. Vocês sabem aqui que eu odeio essa lacração que está acontecendo no mundo dos jogos. Eu discordo de 90% das causas do movimento LGBT. Eu concordo só que as pessoas têm que ter o direito de ir e vir, não devem ser agredidas, todo mundo tem o direito de amar o outro, viver com o outro. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Agora, tem muita coisa ali que eu não concordo. A gente tem visto linguagem neutra, que todo mundo... Ah, mas isso aí é uma bobeira, isso nunca vai pegar. É? Não vai pegar? Vai lá ver o que está acontecendo na Argentina. Vai ver o que está acontecendo nos jogos. Os caras estão, sei lá, criando um novo dialeto, e daqui a pouco você vai ser obrigado a aprender isso. Talvez você não, mas provavelmente o seu filho sim. A forma como eles vêm tratando esse assunto para crianças, em filmes, em jogos, são coisas que eu sou contra. Eu já vi coisas bizarríssimas em filmes, bizarríssimas. Eu já citei isso em live. Os caras vão para a manifestação LGBT e tem aquela porra, enfia crucifixo na bunda, queima a bandeira do Brasil. Tudo que a gente já sabe. Tudo que a gente já sabe. Eu acredito que esses movimentos acabam atrapalhando, na verdade, no fundo, acabam atrapalhando as pessoas que querem ter uma relação com outra pessoa. Querem ficar longe disso tudo, à margem disso tudo. Mas as pessoas que tentam se desvencilhar desses movimentos, muitas vezes acabam atacados também, porque isso não tem nada a ver com o direito de gays, não tem nada a ver com o direito de lésbicas, não tem nada a ver com o direito de trans. É só mais uma bandeira política de um movimento que foi sequestrado, porque, na verdade, parece que eles querem ter todo o monopólio da virtude. Ou seja, tudo que vem de lá é bom, tudo que vem daqui do outro lado é ruim. E mesmo as pessoas que são de esquerda não concordam com essas ideias, elas são, muitas vezes, rechaçadas ali dentro dos movimentos, dentro do local de trabalho, dentro das universidades e tal. Parece que você tem que sempre aceitar todo o pacote completo. Toda a sacola com tudo que tem ali dentro, junto, aborto, tudo que a esquerda defende. Então, eu acredito que não tem nada a ver com o direito de minorias, tem a ver só com uma agenda política. E isso está sendo colocado de uma forma bem agressiva dentro dos jogos e filmes, principalmente, hoje em dia, para as crianças. E eu tenho um pé atrás muito grande com isso, porque eu acho que filho, quem educa, são os pais. Quem educa é a família. Você vai para a escola para aprender matemática, português, inglês, história, geografia. E educação sexual, para mim, para mim, tem que vir de casa. Até porque eu tive educação sexual na escola, na sétima série, e era um horror. Não sei se alguém aí teve, se alguém teve aula de educação sexual aí, coloca aí. Eu me sentia quase que molestado pela professora, que parecia uma maníaca sexual, falando para um monte de criancinha de 12 anos. E para mim, embora o Spider-Man, principalmente o primeiro, não seja um jogo lacrante, ele tem ali as bandeirinhas LGBT. E eu vi um comentário, que é um comentário certeiro, que foi no post original, do cara lá dos Estados Unidos que falou isso. ele disse assim, cara, mas essa bandeira LGBT, ela está num local que existe, que está sendo retratado ali no jogo, porque o jogo, ele tem ali a cidade de Nova York retratada de uma forma fiel, pelo menos alguns lugares, Central Park e tal, alguns monumentos que tem lá, estão presentes no jogo. E isso daí, nada mais é do que a realidade. Se você for lá, essa bandeira está lá. Ok. Ok. Se a bandeira está lá, o jogo está retratando a realidade. Ok. Dei mole. Só que, qual é a maldade, qual é a maldade do cara simplesmente chegar, pegar aquela bandeira que está ali e trocar pela bandeira dos Estados Unidos? Porque para mim, embora o significado da bandeira tenha sido totalmente deturpado por conta desses movimentos, e muitas pessoas começam a ter até repulsa da nossa bandeira, da bandeira do Brasil, reduzido a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos, naquele caso, para mim, representaria a todos, a todes. A bandeira dos Estados Unidos ali não estaria representando só o movimento LGBT, principalmente numa universidade, que possam ter pessoas ali dentro que não se sintam representadas pelo movimento. Então, o cara pega a bandeira do LGBT, num mod, dentro de um jogo, tira a bandeira LGBT e bota ali a bandeira dos Estados Unidos que representa a todos. A bandeira dos Estados Unidos representa a todos, as pessoas estão ali nos Estados Unidos. Só que isso foi tratado como um caso de homofobia. O cara está sendo acusado de homofobia. Pode ser que o cara tenha feito isso de brincadeira, pode ser que o cara tenha feito isso para dar uma zoada na parada, e pode ser sim que o cara tenha ficado puto com a bandeira LGBT ali, porque o cara enxerga algum perigo nesse movimento. Como eu já citei aqui, várias coisas estranhíssimas acabam atrapalhando, muitas vezes, as próprias pessoas que querem ter uma vida tranquila, que querem ser respeitadas e não são respeitadas. A pessoa acaba tendo a sua imagem ligada ali a esse movimento que defende, que faz coisas bizonhas, bizarras. Como, por exemplo, a fixação que eles têm pelo Jesus travesti. E o fato é que o cara foi muito corajoso de ter feito isso. Por mais que o cara esteja querendo rebater alguma coisa do movimento, ou por ter sido apenas uma zoeira, o cara foi muito corajoso, porque hoje em dia a gente não tem direito de fazer nem mais o que a gente quer dentro de um jogo sem ser julgado. Então, por exemplo, se você está fazendo uma live, se você está fazendo uma... sei lá, está jogando, transmitindo, se você gravou um vídeo, você pode muitas vezes ter consequências reais por coisa que você fez dentro do jogo. Lembra do cara lá no Red Dead Redemption que tinha uma feminista lá quando você chegava em Saint-Denis, que ela ficava lá falando direito dos votos para as mulheres e tal. O cara pegou aquela feminista ali, carregou e jogou lá no pântano, que é ali perto, e os crocodilos comeram uma mulher, o cara perdeu o canal do YouTube. O cara perdeu o canal. Sendo que muita gente faz inúmeras zoeiras com o GTA, com o Red Dead, a gente já viu aí muita coisa. É uma coisa que não passaria pela minha cabeça fazer, até porque quando eu jogo, eu jogo bem direitinho ali, não faço expor, não sai explodindo tudo, mas o cara perdeu o canal dele, que tinha não sei quantos inscritos, era um canal até grande, e o cara foi prejudicado, o cara perdeu o patrocínio, muitas coisas que as pessoas falam hoje em dia, nos vídeos as pessoas cortam alguma parte, e tentam cancelar, e para você ver como as pessoas são, eu apaguei ele sem ver, sem ver, eu não tinha visto que tinha o negócio do Tiff ali, e capturaram aquilo ali, sei lá, em segundos, foi muito rápido, acho que não tinha nenhuma curtida ainda, e capturaram, para você ver como essas pessoas estão sempre ali, à espreita, para poder fazer do banho de piscina, uma batalha naval, se você chegar hoje em dia, numa universidade, tiver uma bandeira LGBT lá, experimenta tirar, para você ver o que vai te acontecer, em algumas, eu lembro uma vez no show do Roger Waters, que eu já contei essa história aqui do show do Roger Waters, e cara, eu fiquei ali no meio do show, entre uma música e outra, todo mundo ficava gritando, ele não, ele não, na época da eleição, para mim, o show não podia ter sido em momento pior, essa politização que fizeram do show por conta das posições lá do Roger Waters, para mim, acabou com o show, e se você gritasse ali, talvez um, ah, bolsomito, mesmo por mais que fosse de sacanagem, por mais que fosse de sacanagem, cara, poderia acontecer uma coisa muito séria ali, que as pessoas poderiam ficar revoltadas, te dar porrada, você apanhar, então é muito, bizarro que as pessoas estejam nesse nível, e eu vi muitas pessoas comentando assim, pô, Baltar, mas você já está extrapolando, pô, Baltar, mas isso já está virando obsessão, será? Será que isso está virando obsessão da minha parte? A gente viu o lance da linguagem neutra sendo colocado em documentos oficiais, na Argentina, será que as pessoas não podem simplesmente aceitar que, olha só, cara, tem um jogo aqui que não me representa, tem um filme do Batman, não me representa, não precisa mudar o Batman por minha causa, entendeu? Você não precisa mudar a língua de um país por conta de uma pessoa ou de uma minoria, pelo menos eu acredito que não, e assim, tantas outras coisas, não precisa atacar a igreja porque a igreja não deixa o casal lá, os dois caras casarem, as duas mulheres casarem na igreja, ok, a igreja não aceita isso, beleza, eu vou procurar um outro lugar para poder casar, uma outra igreja que aceita, ou vou mudar de religião, você pode até querer mudar o mundo por conta das suas convicções, mas não espere que as pessoas aceitem, e eu não sei, eu não sei se eu estou extrapolando nisso, porque começou aqui eu perdendo a vontade de jogar determinados jogos, por quê? Porque os personagens eram personagens vazios, personagens genéricos, personagens coloridos, personagens saltitantes, começou assim, agora a gente está vendo que a coisa está degringolando para algo maior, você está perdendo o direito de fazer as coisas que os programadores te deram a possibilidade de fazer dentro do jogo, você até pode fazer, está lá, mas se você fizer, você pode ter implicações na sua vida real, até imagina que você está lá com seus amigos do trabalho, faz uma zoeira lá no jogo, joga no Twitter, pega aquilo ali, pega aquilo ali, divulga, você perde, sei lá, o teu emprego, aí você vai deixar de alimentar o teu filho, tua filha, conseguiram pintar uma imagem de você por conta de uma parada que você fez ali, zoando, brincando. Então, o que vocês acham disso? Eu estou extrapolando? Ou esses movimentos estão começando a atacar com muito mais força dentro do cenário de cultura pop, dentro do cenário dos jogos, dos filmes, em geral? Eu, sinceramente, não sei se eu estou exagerando quanto a isso, mas de uma coisa eu tenho certeza, cara, esses movimentos mais atrapalham pessoas sérias do que ajudam. Então, pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui, coloca aí nos comentários a sua opinião sobre o que aconteceu com esse moda e sobre o que vem acontecendo de forma recorrente que eu vou tentar ler todos os comentários, beleza? Ficando por aqui, um grande abraço, é nós, estamos juntos, até a próxima. Fui!